A nossa seleção brasileira de basquete encerra a preparação para os Jogos Pré-Olímpicos de forma exemplar, não poderia ser melhor. Ganha todos os jogos, vence o título do torneio Tutu Marchand, ganhando de República Dominicana, meio apertado, e ganhando de Porto Rico com categoria. Um jogo pegado, como sempre é com o Porto Rico, um jogo muito disputado, Porto Rico ainda não acabou sua preparação, falta um corte ainda, bem treinada por esse grandíssimo treinador que é o Flor Melendez, meu caro amigo Flor Melendez, fomos campeões no Corinthians em 96, campeões brasileiros, um treinador excepcional, que está treinando Porto Rico de novo, fico muito feliz por ele. Brasil arrasador, começa o jogo de uma maneira incrível, como começou com o Canadá, não deixando nada para a equipe de Porto Rico. E o segundo tempo, com o jogo no pau, o que surpreende são os meninos do Brasil, os meninos que estavam no banco de reserva, que entram e dão show, como o Augusto, o menino grande, menino mesmo, que o Barea entra para dentro da bandeja e dá-lhe um toco daqueles que... O Barea perdeu a paciente, foi lá, deu uma cabeçada no menino, que vergonha, que vergonha, rapaz. Ai, que vergonha. Ave Maria. O Rafael entra no lugar do Marcelinho Huertas, grandíssimo jogador, um dos melhores armadores do mundo na atualidade. Ele entra e segura a pancada. Com ele, o Brasil deslancha. E todos os jogadores tiveram sua participação. Como sempre, o Thiago muito sólido, o Marcelinho Machado entra e joga bem, o que dá uma diferença enorme na pontuação, em tudo na seleção brasileira. Mas, sem falar de todos os outros, o Giovannone joga sempre bem, aquele jogador que você não vê ele jogar e acaba o jogo que fez 20 pontos. Aonde que ele fez? É um jogador que todo mundo quer ter. Alex, marcando o Barea e conseguindo marcar o Barea. Barea, porcentagem de arremesso terrível. Se não me engano, arremessou 13 bolas, meteu só 3. Parabéns, Brasil. Estamos prontos para ir ao pré-olímpico. Bem treinados, bem focados, concentrados. Uma pena que a gente não tenha a nossa equipe completa. Com Anderson Varejão, com Leandro e Nené. Anderson Varejão queria jogar na seleção. Leandro e Nené não. Nené não. Tem assuntos pessoais a resolver. Leandro está treinando no Flamengo. Isso aqui dói. O coração. Macarão faz o que quer. Vai saber. Eu só posso parabenizar esses meninos que estão na seleção brasileira, que estão colocando a cara tapa. Coisa que o Leandro fez no passado. Naquele Mundial 19º, o Leandro estava colocando a cara tapa. De repente, ele achou mais importante outras coisas do que jogar na seleção brasileira. Paciência. Acredito que o Brasil tem muita chance de classificar para a Olimpíada. Muita chance. Mais do que no passado. Porque também é um jogo só. Um jogo só é um perigo. Para o bem e para o mal. Quem vencer a semifinal vai para a Olimpíada. Quem perder está fora. Provavelmente chegarão na semifinal a Argentina, Brasil, Porto Rico e República Dominicana. Na minha cabeça está bem claro isso. E provável que o Brasil vai jogar com o vencedor de Porto Rico e República Dominicana. Eu acredito que o Porto Rico tem mais tradição no basquete. Se vocês não sabem, em Porto Rico, basquete é o esporte número um. Então, cuidado com esse time que joga sempre apertado com o Brasil. Apesar da tradição do Brasil ser muito maior. Nós vencemos muito mais com Porto Rico do que Porto Rico com a gente. O jogo deles não encaixa com o Brasil. Então, eu gostaria muito que a gente enfrentasse Porto Rico mesmo. E não a República Dominicana que pode ser uma surpresa. Pode ser uma surpresa mesmo. Vamos jogar com um time que a gente conhece. Apesar de nos dois, três últimos confrontos, acho que Porto Rico ganhou do Brasil. Mas é um time que aceita o jogo brasileiro. Parabéns para a seleção brasileira. Parabéns ao Maniano. Parabéns aos meninos que estão aí colocando a cara tapa para classificar para a Olimpíada de Londres. Tenho muita fé que vocês vão classificar. Vamos jogar duro como vocês jogaram na preparação. Basquete é um jogo de homem. É um jogo de pancada. Não é brincadeira, basquete. Não é para qualquer um. É um jogo muito difícil cada vez mais. Vamos lá, Brasil. Força e até Londres.